Paulo, você tá falando aí, assim, pra mim é muito evidente que os pensamentos vão fazer você agir de uma forma, vai te motivar ou não. Eu, quando eu tive, na pandemia, que eu fiquei internado por um tempo, a galera até me perguntou, eu tive muito mal, foi bem no começo, né? Foi no começo. Então, o mundo falou assim, você teve medo? No começo já tinha corticoide, não era pra ele morrer, não era nem pra ele ficar internado. Eu falei, cara, em nenhum momento eu tive medo, porque eu tinha certeza, eu pensava assim, pô, eu vou sair. E cada dia que passava, eu pensava assim, se eu passei um dia, eu tô mais forte do que ontem. Isso é atitude. E eu me preservei desse jeito, muito tempo, na época você ficava sozinho no quarto, acho que foi pior ficar tanto tempo sozinho, já que ninguém ficava com você, do que a doença em si. Mas, então, eu tenho certeza que esse pensamento faz diferença, ele te motiva, ele te dá força, ele te deixa com mais energia, no mínimo. Sem dúvida. Mas quando você fala que os pensamentos que a gente vai unir com um cosmos maior... Aí você ouviu o Sérgio Felipe, mas aí quando eu observo faz sentido. Tem lógica, não, eu também vejo que tem lógica. Mas eu não sei se é isso, mas faz sentido. Mas o que me faz questionar uma situação é que, que o pensamento positivo funciona, eu não tenho dúvida, que a gente pode sim receber energias maiores ainda, ligadas em um cosmos. Com essas informações, só que, só isso não é o suficiente. Eu lembro de eu falar de um áudio que foi para o mundo inteiro. O que a gente vai falar? Tá. É que tudo que você me conta aqui, do sucesso que você teve, do seu menino também, que ele já se planejou para isso, é que tem que ter... Eu tenho minhas angústias também, ninguém aqui é perfeito, mas eu trabalho. Preparação de conhecimento, porque uma pessoa, vamos pensar, sem estrutura quase que nenhuma, por mais que ela se sinta motivada, eu não vejo como ela vai conseguir mudar muito o futuro dela ou as reações dela. Se não tem um preparo, vamos dizer, de educação. É um conhecimento, de educação, de pessoas no entorno dela. Sim, talvez se você tiver a ambição de fazer a diferença na vida das pessoas, mas aquela mulher que mora numa comunidade simples, que é feliz, ela ajuda, levou duas crianças que ela consegue ajudar, sem ter recurso, sem ter cultura. Mas ela tem o conhecimento universal de que a percepção do meio ambiente, com otimismo e felicidade, ela falou com muita espontaneidade, por isso que ela não fica doente. De onde ela tirou esse conhecimento? Você está entendendo? De onde veio isso? Como é que ela sabe disso? Ela acha que eu sou feliz, não vou ficar doente não, porque ela falou isso. E eu entendi que ela queria me... Tudo bem, ela estava com os sintomas que melhorou, daquele síndrome pós-spike, que a gente teve uma ideia que eu quero falar também, mas eu acho que ela queria me conhecer, ela me admirava. Às vezes vai um pessoal que paga para lá, para ele conhecer, por conta do que a gente sempre passou uma mensagem otimista ao longo dessa pandemia, sabe? Então, eu quero só que as pessoas que estão assistindo saibam que tudo é possível, que existem sim limitações, mas essas limitações existem ferramentas que a gente consegue trabalhar e não ficar andando em círculos, numa vitimização, andando em volta do problema, porque passa rápido e você não evolui como ser humano. E nós estamos todos interligados. A gente está aqui hoje por pura sinergia. Eu estava com dificuldade de querer fazer mais podcasts, que eu tive que fazer um, que eu achei todos, amei fazer todos, um que foi na Revista Oeste, outro que foi da esposa do Carlos Alberto de Nobre, que me chamou, amei fazer. Mas eu trabalho muito, eu me dedico muito e às vezes eu fico pensando, pô, vai me tomar mais um dia de trabalho, tem gente esperando tudo. Mas é sinergia, eu tinha que estar aqui hoje, porque existe uma sinergia, nós somos todos interligados. E eu tenho uma tese para esses fenômenos que viralizam. Então, a data era março, eu descobri como funcionava a doença, meu primeiro caso foi salvo e foi um atrás do outro. Depois eu tive a ideia, eu falei, se eu conter a inflamação no começo, eu não vou precisar internar. Então, passava cinco, seis dias, que a resposta imunológica do paciente estava pronta, eu dava corticoide via oral. E comecei a tratar gente que não tinha condições. Quem eram? Os funcionários, os bacanas que tratavam comigo. Não tem condição de internar lá, passava aqui, 50% do pulmão tomado eu tratava em casa, porque eu controlava, monitorando, não era louco. Aí comecei a tirar um atrás do outro. Cinco casos eu tratei em casa. O pessoal do Pará assistia as minhas entrevistas. Olha como o universo funciona. Não tinha, o pessoal estava morrendo nos carros. Eu passei um áudio, esse áudio inclusive é tema de um livro, já falaram como que se trataria. Super aberto, porque eu estava a fim de ajudar. Dos 503 casos que a gente tratou, morreram três. E eles já estavam, não é na fase inicial. Sim. Eles já estavam na fase inflamatória. E na época eu nem dava ivermectina. Na época eu dava só o corticoide, porque eu sabia que segurava. Estava muito seguro. Aí isso publicou uma experiência. Aí me deu o respaldo. Porque eu tentei publicar o trabalho aqui, mas eu vi que envolvia... O ser humano tem muito ego, tem muito ciúmes. Eu vi que o pessoal que realmente faz pesquisa, que publica, não queria que essa minha ideia... Eu fosse um publicador. Porque eu não sou só médico e raciocínio e tenho mente de cientista assim, porque eu olho o desafio e vejo as possibilidades. Mas eu nunca fiz questão de publicar, ou de ser o professor lá, não sei de onde. Mesmo tendo uma tese de doutorado, que eu fiz sanduíche nos Estados Unidos e no Brasil. Tese de mestrado em imunologia. Mas eu nunca tive essa missão. Minha missão era resolver os primeiros negócios. Aí eu publiquei isso. Aí já estava dando a cara para bater. E as coisas foram resolvidas. Mas o que aconteceu? Eu tinha o primeiro caso, curei 20 de março. Abril inteirinho. No final de abril, eu queria dividir. Eu peguei Covid em cantores de março. Aí fiquei 15 dias, março, abril. Aí nesses dias que eu fiquei em casa, eu fiz um podcast com o Colá Ferre, fiz um podcast com o Osmar Terra, um cara espetacular, inteligentíssimo. Explicando as coisas. E nós temos uma solução. E eu ligava para as UTIs que eu conhecia. Falava, gente, vamos fazer história. Não tem saída. Dá o corticóide endovenoso que funciona. E ficava espalhando isso. Porque eu fiquei em quarentena 14 dias. Porque eu peguei o Covid. E aí essas ideias foram... Aí um dia foi um paciente no meu consultório. Precisa se entender como nós somos interligados. Quero ver quem que vai explicar isso. Eu tenho um modelo para explicar. Foi um paciente que era amigo do doutor Lucas Barbieri, um craque do Agacor. E ele era chefe da UTI do Agacor. Eu falei, deixa eu mandar esse áudio para ele. Ai, meu querido Lucas Barbieri e tal, tal, tal. A doença funciona dessa maneira. Eu entendi que o que mata o meu paciente não é o vírus, mas é a resposta do vírus. E eu estou entrando com corticóide, assim, assim, assado. Esse é meu áudio que eu mandei do celular do meu paciente para o médico cardiologista dele. Ele rodou o mundo. Ele foi parar no Canadá, nos Estados Unidos com subtitles, em Portugal, na Alemanha, na Espanha. Todo mundo recebeu esse áudio que eu fiz para um médico. Sabe por que ele viralizou? Porque a humanidade estava querendo saber o que estava acontecendo. Isso entrou no inconsciente coletivo. E a minha mensagem tinha uma esperança real, porque funcionava o tratamento. Tinha uma esperança real que supria a necessidade do todo, do inconsciente coletivo. Então, eu penso que quando uma coisa viraliza muito, sem promoção, né? Tem que ser orgânico. Sim, sim. Se tiver promoção, aí não vai. Quando viraliza muito, é porque é um desejo, é uma necessidade do inconsciente coletivo. É uma informação que interessa ao inconsciente coletivo. É a única explicação que eu dou, porque nós estamos todos interligados. Nós estamos ligados com a natureza. Quem já não relaxa como um banho de cachoeira? Você vê aquela cachoeira você ouvindo? Quando você vê, você entra, você sai sereno de lá. As pessoas precisam entrar mais em contato com a natureza. E para ter uma saúde plena, tem que melhorar hábitos. Só que para você melhorar hábitos, você tem que estar bem com a sua cabeça. E como diz o Ziba nessa última música que ele fez agora, ele fala, eu aprendi que primeiro eu tenho que me amar para depois poder aproveitar a vida e amar os outros. Se você não se ama, mas fica seguindo o exemplo, mas não se ama, se critica, você acha que tem um defeito A, B ou C, você está perdendo tempo em viver a sua vida. Porque eu costumo dizer que as pessoas não têm defeitos. As pessoas têm áreas que precisam melhorar. Não é defeito. Eu gostaria de melhorar nisso aqui. Porque defeito já gera uma sequela, uma falha. Não, não. Eu não tenho defeito. Eu quero melhorar nesses aspectos. E aí você começa a trabalhar nisso. Aí quando você está bem, aí você consegue emagrecer, reverter placa de gordura nas artérias. Você consegue ver que você está no caminho da vida, da prosperidade e entender que um dia isso vai acabar. Então, outra coisa interessante são as preocupações que liberam estresse. Eu não me preocupo com nada. Mas eu me preocupo quando o meu filho mais novo, o Ziba, já desencanei. E a minha filha de 26 anos também, inteligentíssima, ela faz esse Teta Healing, está ajudando um monte de gente. Também desencanei. Mas o meu filho, porque é São Paulo, ou ele pega o carro e sai no fim de semana, que é o direito dele, tem que curtir a vida dele. Ou ele vai de Uber. E é duas da manhã, eu sempre pergunto, e aí, está bem, não sei o que, está. Aí um dia, a minha mulher foi sorteada para ser jurada. Ela mandou uma mensagem no grupo da família, gente, eu fui sorteada para ser jurada. E às vezes eles pegam o celular e a gente vira à noite. Então, não se preocupem comigo. Aí eu pensei aqui a preocupação, né? Espera aí, mas se ela está saindo, porque ela está indo lá, foi lá duas semanas seguidas, e pegaram o sequestro e mandaram essa mensagem para a gente desencanar dela e passou na cabeça isso. Não, mas aí foi pneu mesmo, hein? É, foi pneu, não, mas estava errado, era uma preocupação. É, mas é São Paulo, né, mano? É, mas aí, 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 aí no grupo da família, a Luísa, pai, a mamãe está lá mesmo. Eu falei, não, eu não estou preocupado que está lá mesmo. Eu falei, Bel, me manda uma foto, eu estou preocupado, se pode acontecer isso, eu já vi muita coisa. Aí, o mais novo falou, pai, ela está lá mesmo. Aí, ela mandou a foto e falei, pronto, ela mandou a foto. Aí, o mais novo falou assim, pai, já liberou um quilo de cortisol, né? Nessa história toda aí, já liberou um quilo de cortisol. Eu falei, não, filho, está certo, eu já verei um pouco. Aí, ele falou assim, 22 anos. Pai, planejar é importante, mas não confunda suas preocupações com a realidade. Você vai ficando pequenininho, pequenininho, o cara que tem o filho. É verdade. Mano, 22 anos, hein, também, o moleque é porra. É, vai estudando psicologia, mas deixa eu te falar uma coisa. Mas agora eu fiquei desencanado. Tudo bem, a hora que chegar, chegou, a hora que foi, que foi. Não estou mais perdendo tempo com isso. Então, eu aproveitei desse conselho, a gente absorveu. Tanto que ele nem sabe por que, se ele tivesse sido em entrevista, ele dizia que eu já não estou mais mandando tanta mensagem para ele à noite.